E abastece. É verdade. Isso aí. Valeu, Júlia. Bom fim de semana. Bom fim de semana pra vocês e até segunda cedinho, viu, gente? Seis da manhã, todo mundo aqui. Obrigada pela sua companhia ao longo dessa semana. Foi muito bom contar com vocês aqui. Bom fim de semana pra todo mundo e até segunda seis. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, Rio Grande. Oferecimento Cicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. Tchau, tchau.